É, eu indiquei o Night Mommy, um suspensezinho aí, perguntei pra vocês, vocês querem um terror mais ação? Vocês querem um suspense mais lento? Ninguém falou nada? Ah, escolhe o que tu quer, escolhi esse. Um suspense lento. Um suspensezinho mais lentinho. E é uma mãe, né, que volta depois de uma cirurgia, os moleques acham que não é a mãe deles que voltou. O suspense é basicamente esse. E uma palavrinha? Você quer uma palavra? Eu não pensei nenhuma, deixa eu pensar agora aqui. Palavra eu acho que é plot, né? Plot, vai, hereja. Infanticídio. Vai, Will. Loucura. Cara, eu diria... Imprevisível. Vamos dar umas olhadinhas. O filme começa aí com... Começa aí com... É a canção... É a música favorita do moleque, é essa ou não? Eu acho que é, que eles cantam lá depois, né? Isso. Eu acho que é. Nossa, cara, isso aí é muito da terra onde é que eu... Onde é que eu vim, cara. Ali no Hamburgo. Lá de Gramado. Cara, chega outubro, assim, novembro, começa a ter bandeira da Alemanha nos postes, cara. Nossa, é. Vai ser pouco opressivo o lugar. Malucura, eu falo em alemão no ônibus, cara. Falando de sério, cara. Ah, uma loucura. O cara entra no ônibus lá, os caras automaticamente possam falar em alemão. Aí, eles estão lá no milharal. Estão lá. Nossa, o guri já... O Lucas ou o Elias. Ah, já 100% louco ali. Uma parada que eu vi que, pra poder diferenciar melhor os PA, foi o sentido do cabelo, tá ligado? É? Sim. Um sempre usa pra esquerda, outro pra direita. Isso aí, não percebi. Não percebi também. Mas dá pra notar um pouco a diferença dos dois, assim. É, sim, mas eu digo... Dá, mas eu acho que... É, mas se o cara olhar a cena, assim, a busca, não pega quem é quem, tá ligado? Eu acho que isso é uma das coisas que ajuda a confundir o telespectador. Não é que são iguais, aí tu não sabe... Sim. Tipo, tu não sabe quando a mãe tá falando com um ou com o outro. Na real, ela ignora um o tempo todo, mas tu não sabe. Quando eu vi pela segunda vez, fica bem claro, assim. Vocês vão ver agora, fica bem claro, assim, que um não existe, né? Depois que terminou o filme, eu fui ver de novo as partes ali. Ah, tu foi ver? Aham. Tipo, ela não fala com um, não fala com ela. Só as cenas que ela não aparece, tipo, ele, né, bebe o copo de suco. Não entendi por que que ele cochichava e não falava. É, foi foda de não ter pegado, assim. Aí eles tão... A primeira vez que eu vi, eu sei que porra é essa. Será que é a cena que tem um acidente lá que eu... Lá era um cemitério, né, Gustavo? Quem que é o vivo? É o Elias ou o Lucas? É o Elias. Eles acharam o gato que era o cemitério. É o Elias. Era um... Pois é, né? Cheio de crânio o bagulho. Aí é o acidente. Aí o Lucas morre afogado. Entendeu? Aí ele morre. É. Será? Pode ser, pode ser. Eu achei que ia ser na caverna ali, tá ligado? Eu achei que foi... Não, ele morreu ali afogado. Ele sofreu um acidente junto com o guri. Foi o que eu tinha achado. E o guri morreu e ela sobreviveu. Não, não. Não. Foi elas... E o moleque morreu. É. Ela fez uma cirurgia plástica só, né? Foi o que eu entendi, pelo menos. É, foi só uma cirurgia plástica. Tipo assim, o moleque morreu. Ela fez tipo uma rinoplastia, tá ligado? Não, ela foi mudar o rosto todo. Não era... Ela... O moleque morreu, né? O Elias ali afogado. Ele passou um tempo, né? Não, o Lucas morreu. O Lucas morreu. O Lucas, o Lucas. Aí ela quis fazer um... Quis mudar de vida, né? Tipo, foi lá, fez uma cirurgia. Não falava mais, separou do marido. Ela quis mudar de vida, esquecer, né? O trauma. E por isso que ela não também falava muito. Eu perdi a fato que ela... Olha os cabelinhos ali, ó. Um sempre pra direita, outro pra esquerda. Isso aí não percebeu. O que eu percebi era mais... Por conta da roupa, né? Com certeza. A roupa dá pra trocar, tá ligado? Mas... É, tem partes que eles estão iguais, né? Mais ou menos. O rosto é um pouquinho diferente. O Elias é da frente, né? E um tem um olhar um pouco mais... É, mas... ...esguido, assim, sabe? Tipo... Os olhão maior, né? É, tem o olho maior. A cara um pouco maior. Esse da direita, assim, do quadrante da direita, ele tem um olho mais... ...escurinho, maior, assim. E o outro é mais... ...mais esguio, assim. Tipo... Eu sou muito ruim pra diferenciar rosto, velho. Sério, eu tenho um problema real. Eu foquei no cabelo. Mas esse espirizinho tá difícil mesmo, cara. O cara da C&A lá, né? Ele se brinca. Mas aí eu já expliquei. Aí, ó. Vamos fazer... Fazer... Ter falsas acusações sobre a minha pessoa. Eu falei que o maluco... Eu lembrava dele diferente, porra. Aí, ó. Eu achava que ela tinha... ...sofrido um acidente. Eu morri do guri junto. Não, mostra a cena. Não faz sentido se ela fez uma cirurgia plástica. Ela fez só uma cirurgia. Mostra uma parte do filme. Que as fotos que ela tirou pra fazer cirurgia... Ela tá normal, assim. Tipo, só tem as marcação, assim. Tá ligado? É que ela... Pelo que eu entendi, o emprego dela... ...tem a ver com a aparência, né? Ela é, tipo, apresentadora, uma coisa assim, né? Ela é apresentadora de TV. Ó. Pode perceber que o Fiac fica vivo, que é o certo. Ele tá sempre com o cabelinho pro lado direito, tá ligado? Aí... E o Pac? Que mãe, né? Não fez nem comida pro guri. Falou. É. Só pra um. Putz. Ah, cara. Tipo, ali no começo... E olha os quadros ali. Era só... Sim. E os quadros atrás ali, tudo... Não, que um não existia, já tava na cara, tá ligado? Eu não tinha me ligado. Tu pegou? Tu pegou? Rapidão? É, então... É que, tipo, é muito lógico, tá ligado? Porque ela não ia ignorar um guri. Mas eu acho que... Eu acho que é a segunda vez que eu tava vendo esse filme. Ah, tu já viu? Eu já tinha visto. Ah, tu já viu? Só que... Só que, cara, é muito lógico. Tipo... Já viu uma vez, é lógico. É que não. É que não tem uma parte que, tipo, ah, revelação, tipo... Sei lá, não sei esse sentido, tá ligado? Que, ah, começa os flashbacks, assim, e ela falando lá com um peazinho só, tá ligado? Mas tem a revelação no final ali, né? Não, mas... Não, sim, mas não tem, eu digo... E o filme vai te dando indícios ao longo do filme também. Ah, mas é que, tipo assim, ó... Tem umas fotos deles junto. É, isso engana também, né? Só que, assim, ó... Eu já tinha percebido que o guri... Um deles tinha desencarnado, no caso o Lucas. Porque ela não ia ficar ignorando o guri. E ela nunca deu atenção pro Lucas. Sempre quando ela falava, ela só falava com o Lucas. Com o Lucas, não, desculpa. Com o Elias. Com o Elias. E, tipo, às vezes deixava ele pra fora. Era muito nítido, assim, tipo, que o guri não existia, assim. Mas tem uma ceninha no início ali que também dá uma enganada. Que ele fala... Tipo... Ele fala com ela ali. Aí... Ele, ah, o Lucas pediu não sei o que dela. Pede pra ele falar comigo. Daí... Ela sai, assim, dele... Ele pega e fala pro... Pro... Como é que morreu mesmo? O Lucas? O Lucas. O Lucas. Ele fala, é, se devia pedir desculpa pra ela. Tipo... Dá pra entender. Ah, ele tá tretado com a mãe. Sim, é. O filme ele tenta fazer o tempo inteiro se joguindo. Tipo... Ah, ela... Eles brigaram, mas ela não tá falando com ele. Mas daí que, na verdade, não, né? Porque... E ali também essa cena que bota a mamãe e ela não descobre que ela também dá uma enganada. Tem dois filhos também. Ah, sim. Ela, ué? Quem tem dois filhos? Tem dois filhos. Cara, a primeira vez que eu vi esse filme também, ele me pegou forte, assim. Eu não peguei o plot. No finalzinho eu gostei. Essas baratas aí, velho. Pior que essa barata... Barata europeia, sei lá. Menos pior que a barata brasileira. Bem menos pior. Triplo do tamanho. Barata brasileira é bem pior que isso aí. Essas aí não voam, né? As nossas vão na cara. E... Ainda estão falando com a mamãe. Estou falando das curiosidades que eu dei uma pesquisada. A minha e a do Lucas. E ela só pega uma, né? Outro indício. Os diretores desse filme, eles não deram muito... Não falaram muito sobre o filme, né? Mas uma coisa que eles falaram, assim, que é... Que o filme, ele se trata muito do diálogo familiar, né? A mãe não tem muito diálogo, né? Sobre o trauma que eles passaram. Então, isso só... Fudeu o Kuguri ainda mais, né? Pode ver que ela não fala sobre... Sim. Ela quer tentar deixar de lado, assim. Ela quer tentar esquecer e o outro não aceita, né? É. É que é muito complicado. Peraí, qual moleque era esse que eu não consegui ver? Sei, é o... Tá, é o Elias. Não, é o Elias. Ó, o cabelo pra direita. Eu até aí ainda tava esperando que o filme ia ser de terror. Daí, ó. É indício de terror. Vai ser terror. Falei que era suspense. Ah, não. É terror. Nossa, eu lembro nitidamente. Vocês querem um terrorzinho ou um suspense lento? Daí, terror, bah, manda um terror, nunca... Manda um terror, nunca... Eu falei suspense. Ah, um terrorzinho. Eu nunca vi um terror. Eu não, eu esperava totalmente um terror. Então toma aí um suspense. Não, mas vocês viram o vídeo? O da minha casa aqui? Eu falei suspense. Ó, assistam o vídeo. Ah, tá. Falei, ó, suspense sim, mais lento, mas entrega. Good night moment. Entregou o quê, cara? Tá louco, velho. Os gurizinhos. Nossa. No granizo. Ou o gurizinho, né? Louco. Sim. E os dois... Tadinho. Os dois atores, eles... O nome deles na vida real é Elias e Lucas também. Dá-lhe aí, ó. Não tem porquê, né? Só que é o contrário invertido. Né? Brincando de arroto. Brincadeirinha de arroto. Competição de arroto. Quem nunca? Gostei muito dessa casa também. Inclusive moraria pra cacete nessa casa. E as imagens da mãe sempre borrada, né? Os quadros. Não sei se é ela também. É, tem que ser muito... Como é que é a palavra? Sou seu pau. Não, é... Prova de ver. Além da nada. Porra, que tu se ama além da conta, assim, tá ligado? Ah, tá. É. Entendi. Caceta dele, como é que é? Não tá escrito nada. Essa é uma cena que ele bota a baratinha aí na... Não, não. Ela só tá dormindo ali, tá se fingindo... Ah, não, tá certo. Ela sai e ela tá comendo. Comendo um biscoitinho. Isso, a cena baratinha. Uma bolacha maria. Nossa, ela comeu uma barata. O que que tá acontecendo? O que que é isso? Não? Crack, crack. Comendo um biscoitinho. Uma bolacha maria. Ela apagou com a bolacha na mão, comendo um pedaço na boca, tá ligado? Essa mulher tá muito certo, né? Tá afim de não estar dormindo. Porra, mas a mulher também é... É biruta, né? Também. Tchá, quem é que não é, cara? O cara lá guardando as boias lá, invadindo a casa. E aí, será? Pizza. Congelado aí. É, matei a pizza, matei outras coisas. É, o cara fala que pediram vários, tinha um sabor só. Olha a cara de louco desse guri. Guri olhando ali. Nossa. Os atorzinhos, muito bom, né, velho? Eu achei, pelo menos... Eu é raro gostar de filme com um ator mirim, tá ligado? E esses atores eu achei bem bom, assim. Entregaram. Entregaram? Entrega. Entregaram. Mas é que o jeito também, que foi... O jeito que foi dirigido também ajudou pra caralho, né? Os diretores souberam trabalhar com... Primeiro que eles têm o mesmo nome deles, né? E o outro, pelo que eu vi muito do filme, foi... Foi improvisado. Muitas cenas são improvisadas, assim. Pra sair bem natural. Ah, isso aí é um cemitério, né? Então, aqui é um cemitério. É estranho, sim. Ó, aqui é um cemitério. Isso é um cemitério. Sim, mas o que é lá que tem um monte de... É um ossário, cara. É que, tipo assim, dá 100 anos que tu morreu. Eles tiram a ossada que tu tem ali e botam num canto tipo isso aí. Num ossário, que se chama. E... A tumba fica disponível pra outra pessoa, tá ligado? É assim. Vagou o lugar? Vagou o lugar, mas é, sério mesmo. Isso aí é comum, cara. Isso aí, cara, eu até estudei porque... Tu tem que fazer um lugar apropriado pra esse descarte aí de... Por exemplo, tu vai fazer um cemitério e tu tem que fazer todo um plano de licenciamento ambiental. Sim, porque senão tem até... Ah, tá louco. O solo pode ser... É, o lençol freático ali, tu enterra os mortos e contamina a água do município, de vários municípios. Tá ligado? É uma coisa bem... Tem um estudo. Bem séria. Aí, o petróleo também. Brincos. É, daqui já a mais 10 milhões de anos, assim, mais ou menos, daí a gente vira petróleo. Cuidado, dando uma salsichinha pro gato. Se o gato não... Nossa, o gato já é só na pé na cova já, né? E daí o gato morreu. Ah, foi mamãe. Foi mamãe. Tá louco, né? O gatinho... Mais pra lá que pra cá, né? A pergunta é, esse gato sempre não teve morto, será? Pá, aí... Aí não tem como saber, né? Aí, pode ser, cara. Se o moleque é louco. O moleque é louco, meu. Qualquer coisa que aconteceu ali pode ser... Ela não ia ver o gato sendo da caixa aí, tá ligado? Até porque ele achou o gato em outro canto lá morto. Ele devia estar mesmo assim na merda, assim, na capa da caixa. É, é um filme de percepção, né? Quando você tá vendo ele sozinho, é uma coisa. Ele tá com a mãe aí, é outra. Nossa, o que que foi isso, tá ligado? O que que isso aí foi estranho, né? Eu não entendi o que que ela quis fazer. Ah, dá um enquadro no guri. Ela quis dar um enquadro no guri, traga a minha impolícia. Igual a policia. Igual a polícia. Vai te arrepender, vagabundo. Tranca ele. O Michel achou que ia ser terror, né? É, ó, pra começar o terror finalmente, né? Mulher vai virar um espírito. A pessoa vai virar um demonhão. Os mais dez. Nunca mais vou falar o gênero também. Mas esse aí é um terror contrário. O suspense. O suspense lento. Existe suspense lento, é, suspense, né? Eu falei um suspense mais lento. Daí, vai lá. Nossa, o tamanho da barata. Cara, é que assim, essa barata, eu não sei como é que eu classifico ela, parece mais um besouro, tá ligado? Um besouro? É, tipo, sei lá. Daí, a mulher não ia dar nenhuma engasgadinha, cara. Então foi loucura dele. Ela é do mal, né? Mas sabe qual foi dos moleque que botou a barata? Mas foi sonho. Foi o Lucas. Isso aí foi um sonho. Foi? Foi sonho, 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 sonho. Sim, claro. Foi sonho. Isso aí foi sonho. Eles acordam, faz bem certinho. Ou é sonho. É um sonho dentro do sonho, entendeu? Ah, só assim. É um sonho dentro do sonho. É Inception, né? Mas é. Ah, tá. É porque até depois tem outro sonho que ele abre a barriga e sai um monte de barata, né? Exatamente. E ela é normal. E esse ventilador sem hélice aí que vocês acharam? Aonde? Aonde? Ah, tem, né? Pior que tem. Tem. Playboy. Nossa, que bala, velho. Bagulho massa com essa casa. Em arquitetura, tá 10 de 10. Nossa, eu queria assim, isso aí não é minha mãe. Isso aí não pode ser. Não é. Aí ele já começa a dar uma pirada já, cachorro. Não pode ser minha mãe. Aí vai lá e acha uma foto. Uma mulher igual a mãe dele. Uma mulher igual. Tão, 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 cineastas, né? É. Eles vão lá no Google. E descobrem que a casa tá à venda. É, que a mãe queria, né? Mudou a cara, queria vender a casa pra se mudar, trocar de vida. Mas o trauma, o trauma tava ali o tempo todo, entendeu? É sendo também deixar claro, né? Tipo, o outro molequinho... É, sumiu. O som, desaparece. Nada. Ah, ele se escondeu na sacada ali. O cara é muito rápido. Na varandinha. Nada tava na varanda. Cadê o gato? Vamos limpar a casa atrás do gato. O detalhe que tu pensava nessa cena, tipo, é o moleque procurando, assim, e o aspirador no chão, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Exatamente. Tá ligado. O que eles acham gato? Só a carniça. Como é que era o nome do gato? Léo. Um Léo. Um Lio. Um Lio morto. Mortinho. Não, qual a ideia do guri, tá ligado? Tipo, qual a ideia do guri, cara? E daí o que ele faz ainda? Olha só, cara, qual a ideia do guri, cara? Muita loucura, né? Sabe qual a ideia? O irmão dele morreu afogado. Ah, e essa cena meio que mostra isso, comprova. É, porque a correlação tem essa. Se ele botou a água, era... Não, era álcool, porque pega fogo. Aquela hora que estoura o aquário e pega fogo. É álcool, tipo, pra conservar, sei lá. É, tipo, o que tem a ver com isso? O irmão dele... Nossa, cara, cada viagem. O que tem a ver? Aí a mulher foi botar o visouro dele lá. É. Deu certo. Dizem que essa é uma das cenas que comprova que um irmão morreu afogado. Agora que tu falou, a cena do começo ali entrega bastante, né? É, né? Tipo, um piata bem de boa na boiazinha. Ou se eu pensei que ela ia afogar o guri na água do... É, sabendo que é álcool isso aí, né? Fica pior ainda. E ela... Sim. Ela fica insana. É ali que ela grava o vídeo do guri, não é? Grava o vídeo. Ela estapeia o piá e faz ele dizer que o Lucas não existe. É. Ela grava um vídeo no celular e mostra depois. Tapa na cara, tapa no outro. O piá fazendo o que? Treinando pra enfrentar... Tô fazendo o dardo letal. O nosso flecha. Mas é dardo, né? Uma seta, na verdade. Uma besta. Nossa, eu quero fazer o gurizinho fazendo uma seta muito ruim, gurizinho. Tô vindo ali pelo... Ah, a mulher tranca eles aí, né? Daí, nossa, ali a loucura dele vai de 80 a 100. Revesa com o morto? Imagina, cara. Tá louco. Por ir vivendo normal ali, com o irmão falecido. Eita. Aí o Aja vai começar o terror. Agora vai, pode ter, já metade do filme. Cara, ainda, né? Agora vai. Nossa. Agora eles ficam mais parecidos ainda. É, daí já não... Ela não pode nos separar. Aí eu só desisti, tá ligado? É, daí eles ficam bem parecidos mesmo. Só que ainda dá pra ter uma... Onde quem é quem? O outro é mais olhudo. Nossa, mas é bem difícil, né? Os caras são... Da esquerda é lixo. Os caras são iguais. E vem a mãe. Nossa. Do nada ela tá 100%. Da esquerda é lixo. Perfeito. Não, é da direita. Agora. Essa mulher é feia, né? Ela é estranha, né? Sei. Ela é estranha. Do nada um bumerang. O figurino vazuzou. Tiro pé. Ela vazuzou. Ela é minha mãe. Tchau. Ela tá pegando fogo no bagulho. Pegando fogo, bicho. É, chegando mais de mim. Na igreja. Encontraram o cara mais estranho da história. Nossa, acharam o... Como é que é o cara aquele? Nossa senhora. O Skylab lá. Hoje era Skylab. Skylab jovem. Acharam o Skylab. Ele fazia trabalho na igreja. Na igreja ainda, né? Dois molequinhos. O que tu acha que virou aqui, né? Um molequinho, né? Um pouco louco. Aí foram lá pro padre. Dois molequinhos foram no padre. Louco pra ser estuprado. Caralho. Que isso, cara? Que isso, velho? Ué? Sim, velho. O cara é ofendido porque o cara vai falar de um filme podre e... Me xingando a boca. Ah, é isso. Só, só. Day Joker. Cara, eu desisti só. Não consegui achar a expressão que eu queria. Ainda não. Fiquei procurando aqui. Fiquei três horas procurando esse nome de arrogante, de prepotente. Não tem essa merda. Onde eu lembro disso aí? Travagante? Não. A mulher parece uma cabeira já. É tipo a pessoa que se ama demais, se acha demais, tá ligado? Ah, tá. Ignora. Aí eu achei que... Aí agora vai começar o terror. Quando apagou a luz. Agora começou o terror. Agora que a mulher cola no teto, sai correndo. Sai as bará de dentro. Mas não. Óbvio que não. É xílio legal. Tipo, o padre só caga pra ela. Chorando. É que ela não fala nada também, né? Eu acho. Às vezes que tá difícil. Não, tipo, ele pergunta o Boggle pra ela e começa a chorar, tá ligado? Tudo que aconteceu? Ah, pelo amor de Deus. E não se enchendo de remédio. Aí o filme, nossa, assim, deu uma guinada pra podridão, assim. Tremenda, cara. Aí virou um mártir, né? Nossa, cara. Muito ruim. Versão light. Do nada. Ah, cara. Eu não achei light por causa do contexto, meu. Tipo, nossa, eu achei horrível aquilo. Nossa. Essa é... Cara, pior que eu não lembrava que era tão pesado, assim. Nossa, muito horrível. Eu só queria fazer uma ponderação. A menina tá amarrada com esse paradrapo e não consegue soltar. Tá louco, meu. Tu já tentou abrir, rasgar, esparadrapo, esparadrapo e tecido? Ela pesa 30 quilos, essa mulher também, tem que ver isso? Cara, mas tu já tentou romper esparadrapo, assim, com as mãos, assim? Tipo, rasgar com o dente? Não tem como, cara. Ele é um tecido, velho. Não tem como. Não, não é um tecido. É uma malha de tecido. É que, na real, você... Nossa, é um bagulho, assim, que não tem... Não tem como. Eu não sei se isso é ou esparadrapo ou aquela fita, tá ligado? Tu usa pra prender ele. Não, é esparadrapo. Ela tá presa com... Ah, foda-se, tá. É, é esparadrapo. É... Enfim. Ela tá dura, cara. Ah, tá. Daí faz mais sentido. Aí eles começam a questionar, né, se é a mãe. Prova que tu é a minha mãe, não sei o que. E dá raiva porque ela não fala nada, velho. Então, mas o que é que ela... Tipo, assim... Ela não sabe nem a música que o Guri gosta. Não, mas ela acerta, eu acho. A música. Eu acho. Não, porque eles cantam depois, acerta, sabe? Pergunta que aquela mulher... Ah, é uma amiga minha. Tudo, tipo... Dá pra eu entender mais ou menos. A loucura do Guri. Não que seja certo, né? Aí ela fala que a lente tá no... Narcisismo, narcisismo. Olha, olha, olha. Aí, eu não tinha notado essa cena. Aí, ó. Já tinha dormido, hein? Olha, quase dormi. Aí é o site de namoro, ó. Então lá vai. Tinderzinho. No Fatal Model, eu... Fiz, tá, hein? Nossa, aí é... Aí começa. Pior tortura do mundo. Tá arrombado. Olhar o olho da mulher... Porque tava outra cor. A nossa atuação dela é muito, tipo... Caralho, eu sou tua mãe. Tipo, ali eu vi que era mãe mesmo. Ali, não tive dúvidas. Tipo, ela é muito... Muito séria, assim. Muito... O que você tá fazendo? Para com isso. Moleque. Muito mãe, de verdade. Segura esse estapé sozinho. Peguei só de um jogu mágoa na cara dela. Essa é a cena da pinta, não é? É. Ah, é que começa a sair, né? Que a mulher vai fakear o bagulho, tá ligado? Aí o vídeo que eu falei. Ela grava. Por que que ela grava isso? Alguém sabe por que ela fez isso? O que que ela gravou? Ela gravou o guri falando lá. Não vou mais escutar a minha irmã. Ah, tá, o meu irmão. Ah, tá, o meu irmão. Pra ele não, né? Vou falar mais do irmão dele. Gravou? Volte. Grava e assiste, 10 minutos. Olha, queria mostrar. Parado tipo esse. Queria mostrar pra ele. Sobe a pinca. Falça. Essa não foi boa. Tu não fez isso. Não. O cara passou do bebê. Que nem o cara do trabalho de vídeo. Caralho. Capitou a nascimento. Nem pra fazer no braço, né? No posto. Ela recém fez a cirurgia. Nossa. Essa eu senti a dorinha. Ficou marcadinha. Vou limpar aqui agora. Imagina, cara. Tipo, imagina. O que eu fiquei pensando nessa hora, tá ligado? Cara, a mulher perdeu um filho. O outro tá sendo torturado pelo outro. É um psicopata, meu. Puta que pariu. Aí eu dei pra sentir a dor dela também. Puta. Nossa. O que tá acontecendo? Nossa, imagina essa fita aí nos beiços, cara. Puta. Esse negócio de fita também na boca, eu acho uma coisa meio bizarra em filme. Porque nunca que taparia a boca de alguém. Isolar, né? Só abre a boca e então, descolou. Mamá, mamá. Mas depois eles tacam uma super bonde ali. Ah, não. É. Ali não, não. E apelou, né? Super bonde. Agora vem uma parte grande. Nossa, o cara é muito forte aqui. Caralho. Nossa, mas os velhos, cara, entram dentro da casa. O velho, olha só que nojo desses velhos. O dia tem um redneck e explodir eles no tiro. Entrando na casa e dá com dinheiro. Os vermelhos. Tem dinheiro ainda, velho. Tá, como é que ela não escapou ali agora? Tá, que distância. Bye bye. A cola é muito forte, né? Do bagulho. É, tipo, os caras iam sair e vasculhar a casa. Foda-se, tá ligado? É. Ah, não tem gente pra dar dinheiro aqui. Eu vou pegar uma TV aqui, um rádio, um negócio. Tá aqui minha doação. Cara da Cruz Vermelha, cara. Vai lá e dá dinheiro ao Havaia e vai embora. Quanto que ele era? Que eu nem vi. 50 euros. Acho que é 50. 50 euros, mas 50 euros. É 50. Então. Pode pegar, não vamos precisar. Vai embora. Ele fala assim, acho que vai, Steiger. Toma pra ti. Havaia em Trauba. Um curativozinho. E deu só pra um, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É, que não tem como dar pra usar. Sim, né? Mas o cara até aí, ele não sabe, né? Quem tá assistindo. Eu, pelo menos. Aí a véia vira, tu pensa, ah, ouviu? Dá um tchauzinho assim. Nossa. Tô pensando nessa cena agora. Tipo, se é só um moleque, como é que ele conseguiu, tipo... É que um tá passando o Super Bonder, o outro tá segurando, né? Ah, um segura com uma mão e passa, né, Elish? Pelo amor de Deus. Não é que não é esse que tá mostrando aí, né? Tá muito na defensiva. Relaxa, relaxa um pouquinho. Não, mas eu tô falando, porra, é óbvio. Segura com uma mão e passa com a outra. Ah, mas num filme desse aí, qualquer coisa é óbvio. É, não, vou indicar, o próximo vai ser um da Disney, pro Will não ter violência. Aí sim. Ah, cete, velho. Nossa, ia dar de comer pra mulher? Dá pelo nariz, né? Nossa, essa cena... Tá, passa, passa. Não, eu ganhei um detalhe ali, ó. Naaaaaah! Detalhe que o resto abriu com um grito que ela deu, né? Ah, cara. Claramente tava tudo dentro da boca. Só cuspiu tudo. Só... Cuspiu catships. A música favorita daí, ela fala... Lulalab, lulab. Ok, eles cantam. Mas ela acertou a... Não sei. Também não sei. Parece que não. Pelo visto, não. Mas... Ah, que delícia! Passa no fio dental. Passa no fio dental. Passa no fio dental. Muito bom, hein? Deixou os moleques não... Moleque não existe com o crossbow. Isso aí. Olha, tu fica aí, cuidando. Isso aí. Só dá, assim, a estica, assim, ó. A pesta, tá ligado? A pesta caindo no chão. Pega aqui. Muri completamente. Toda cagada, mulher. Toda cagada. Eu sei que é o instinto materno, mas... Essa hora que tu pega o abajur, assim, ó... Desfarela na cabeça do piaço. Desfarela na cabeça do... E aí, do nada... Arame, testa no chão. Guri pensaram até... O guri pensou até nisso. Nossa, guri é arteiro, né? Criança é... Bicho... Bicho do mal. Aí a corda já nasceita. Isso. Hora do ritual. Agora vai começar o terror. Os olhos colados de Superbonder também. Nossa, meu Deus do céu. Só um olho colado também, né? É os dois, né? Só que o outro sou o c... E no início do filme só tem uma máscara, né? No final tem duas iguais. Lá no... O Liaral tá correndo só com uma máscara. Ah, é verdade. Deles. Que é a parte que... O irmão tá vivo, né? E aí que tem a revelação. Volta a fazer o jogo. O que é o plot? O moleque sai do nada. O plot, man. Como assim? Plot, cara? É o plot twist aí. Aí quando revela que o guri tá morto. É muito transo. Caralho, velho. Tava claríssimo. Não tava, cara. Claro, te viu uma vez, né? Aí tá claro. Nossa. Ixi. Nossa. Se tu é a primeira, tu vamos pegar. Não, primeira vez. Nunca tinha nem ouvido falar dessa porra aí. Já faz certo, não. Pesquisa, né? Não me enganou. Igual o Will. Aí o guri vai lá e tá com a fogo em tudo. Tudo. Ela não tá vendo o outro. A mãe dele de verdade veria. Ela é a... Ela é a... Ela grita ali. Gatinho ali, ó. Casa tão bonita. É. Lá na esquerdinha tá a mãezinha lá. Ah, é verdade. Não tinha notado. Lá na esquerdinha tá ela ainda. Contra os... Não, é a cabeça do moleque, né? Ela acho que ela se juntou, né? A personificação. É que agora ela vê o outro. É, o moleque só deu... Pode ter interpretação, é. Pode ter interpretação de... O moleque morreu também ou ele só deu no pé e agora tá vendo a mãe e eu e o irmão? É, eu acho que agora ele tá vendo a mãe e o irmão. Acho que ele não morreu. Eu acho. Eu acho que não também. Ele tá vendo dois e agora ele tá feliz. Ó, tem que tá se rindo todos, os outros também. O moleque tá se rindo, eu acho que é o... O munho? Ah, não. O cabelo tá pro mesmo lado. Fiquei muito desconfortável com isso aí, porque demorou muito. Esses dois olhando, os três olhando assim. Olhando pra ti, tá ligado? Ah, sai, sai. Quebraram a... Para, tá parecido. E acabou-se. Acabou, vai. Isso, que era doce. Isso, é isso. Será que o Marvin não aparece nem pro comentário do filme? Começa aí, Tuzi. Cara, é um filme que eu vi no lançamento. Eu vi ele no lançamento lá, por 2015, quando lançou. E foi um filme que me surpreendeu, né, nesse finalzinho aí. Um plot bacana. Fazia tempo que eu não... Na época, assim, que eu não vi um filme com plot. Assim, me pegou, tá ligado? Eu fui ver também com essa mesma. Ah, vai ser um terrorzão, assim. Eu fui bem lento, né. Ele tem uma hora e meia, mas ele é bem lento, né. Eu achei, pelo menos. Tremamente. Achei bem lentaço, assim. Mas também isso... É bom que tu já pega os personagens, né. Pelo menos trabalha bem. Tem três personagens só. E essa uma hora e meia... Pelo menos uma hora ele mostra bem os guris, eles brincando. Se apega a eles. E eu não peguei o plot também. Igual eu falei. Isso foi uma coisa que... Que ajudou pro final mais revenda. Segunda vez, nossa. Se o cara... É muito na cara, né. É, se o cara prestar atençãozinha, assim. Mas o filme dá uma enganada também. Mas o plot, o filme... Te diz, assim. Bastante, né. O plot. Igual o Will, que tem o QI avançado aí. Três vezes ele pegou... Sobre a primeira cena. O que mais tem que falar desse filme? Ah, esse filme ele foi... O país deles lá, ele foi escolhido pra entrar naquele melhor filme estrangeiro. Do Oscar, tá ligado? Pra concorrer. Mas ele caiu antes, assim. Ele compete, né. Tem uma competição com outros filmes estrangeiros. Ele caiu antes. O que mais tem que falar sobre este filme? Ah, eu gosto, né. Que nem eu falei, já. Gosto da atuação dos moleques. É raro eu gostar de um filme que... É raro eu gostar de ator mirim, tá ligado? E esse eu acho que o diretor soube trabalhar bem com os dois moleques, assim. Acho a atuação deles bem boa. Bem natural, assim. E... A mãe também, a mãe é muito boa atuação, na minha opinião. Acho que ela... Ela é boa. Um suspensezinho bacana. Final... Surpreendente. Dou um 3.5. Esse filme. Vai o Will... Cara, assim, ó. E Michel. Senhor meu, ó. Vou ser bem sincero, cara. Eu tinha começado... Esse filme, ele tinha na Netflix, cara. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás ele tinha na Netflix. E eu fui ver na proposta de ser terror. Tá? Então eu fui ver, muito parado, muito parado. E avancei o filme. Eu não me lembro que... Eu avancei, mas é a primeira vez que eu fui ver. E daí começou as cenas de tortura. Isso é muito tempo atrás. Começou as cenas de tortura. Aí... Ah, cara. Aí eu já... Ah, que... Nossa, não terminei de ver. Na primeira ocasião, ó. E nessa vez... Nessa vez eu fiquei... Bah, parece que eu já vi esse filme. Porque eu não tinha visto. Eu só passei, assim, pra ver onde é que... Como é que tinha... Como é que era o terror, pra ver se ia me interessar ou não. Aí... Dessa vez eu tive que olhar, né? Daí eu fui olhando, assim. Mas, tipo, pra mim... É sério mesmo. Não sei pra vocês, foi apótito isso. Pra mim sempre ficou muito nítido que era só um gurizinho que tava ali. Eu não sabia se o gurizinho era invenção da cabeça do guri. Ou se ele existia e ele tinha morrido. Era essa que era a minha dúvida durante o filme, assim. Eu não sabia se era invenção do guri, o boneco ali, o Lucas. Ou se... Ou se ele tinha morrido. E daí também, tava meio que esperando ser terror. Porque tu tinha falado que era terror. Mas eu não me lembrava também que eu tinha começado a ver esse filme. Cara, achei... Os gurizinhos... É um bom ator. Mas... Mas, cara... Eu achei um filme péssimo, cara. Alô? Muito ruim. Ruim por causa da história, assim. Que eu acho horrível. É que nem Martins, assim. Só que, claro, não é que nem Martins porque... Tipo, tem um porquê. Por exemplo, tem um porquê do guri desenvolver esse distúrbio. Tem um porquê da mãe ter essa postura. Tu tem... Tu sai de um lugar e tu vai pra outro, entendeu? Tu vê porquê que as coisas vão escalando. As coisas escalaram porque ela não soube lidar com o filho. Não tinha, que nem vocês mencionaram. Diálogo. Diálogo. Não tinha. Era inexistente. E... E uma coisa eu acho que deixou o filme ruim pra ti também. Se tu pegou o plot no início ali, rápido. O filme fica muito mais lento se tu pega o plot no início. Pra mim era lentíssimo. Muito... Foi difícil ver. Porque a segunda vez que eu vi, nossa, foi lentasso, né? Porque eu já sabia. Mas... Nossa, pra mim foi muito lento, assim. A ponto de ser tedioso, cara. E é uma hora e meia, né? Nossa, foi tedioso o filme tedioso mesmo. Mas, né? Não é filme de rolinho. E quando chegou no ponto ali da mulher, depois do padre ali... Nossa, pra mim foi uma ladeira abaixo, assim. Que daí a loucura tomou conta. E o gurizinho extremamente ruim. E argiloso. Argiloso. Ardiloso. E cara, aí muito... Tá louco, meu. Eu não curti porque tá louco, meu. Eu não gosto de ver esse tipo de judiaria, assim. Sem fundamento de loucura, assim. Com judiaria ruim, assim. É que agora, assim, dificilmente tem fundamento, né? É um torturador exímio, assim, né? O gurizinho era um torturador exímio. É, mas eles... Ele tinha um motivo ali, né? Ele achou que não era a mãe deles, ó. Ah, mas, cara, pelo amor de Deus. Tipo, por mais que tenha motivo. Pra mim, é um... Não... Não... Tipo assim, não em termos... Não em questões técnicas. Eu acho que o filme é... É show de bola, muito bem produzido. Tem uma boa direção. Não gostei do contexto dele. Não curto mesmo, não é? É teu estilo. Fiquei com pena da mulher. Muita pena. Não fiquei com pena desse gurizinho, porque ele é ruim pra caralho, mas... Tipo, tá louco, meu. Coitado, né? Coitado do guri. Perdeu o irmão, assim. Eu fico mais no contexto da história. Tipo, não me importa tanto com... Tipo assim, podiam estar gravando esse guri na diagonal agora. Não me importa com isso. Eu me importo mais com a história. E a história, pra mim, foi horrível. Uma história, uma tragédia horrorosa. E tu vê as pessoas sofrendo muito. Tanto ele sem a mãe, quanto a mãe... Um gurilo louco. É, eu acho que o... O problema foi justamente isso. Tu pegou o plot no início. Porque, tipo, quando eu vi pela primeira vez, o que te deixa no filme, tu fica insticado, é saber, tipo, caralho, cadê a mãe dele? Será que essa é a mãe dele? Aí tu fica na mãe, tá ligado? Aí no final, tu pode... Caralho, moleque não existe. Eu também fiquei na mãe. Isso que eu acho que pega. Eu também fiquei na mãe. Se tu pegou no início... Mas o que pra mim tava claro, que aparentemente pra vocês não, era se o gurilo existia ou não o outro, o Lucas. Pra mim sempre foi nítido que ele não tava ali. Pelo menos... É, por isso que estrago a tua experiência. É, pra mim foi muito ruim. Cara, eu dou nota 2 pra você. Show. Só pra não dar nota mais. Essa síria. Olha aí, ó. Tá duradouro, duradouro. Nem pra completar, canta aí o trechinho. Mas tem que... Tem que seduzir... Ah, vai lá, Elenji. Fala aí tua nota. Ah, eu? Vocês vão fazer o joguinho de... Tá, é verdade. Tá. Esse filme... Então, justamente, aconteceu uma parada meio que parecida com o Will. Só que no caso, foi que a minha irmã, de graça, assim, só me falou o plot do filme, tá ligado? Aí é assim, ó. Ah, tu viu aquele gude de satimômen, não sei o que? Ah, não... É, não sei se eu vou ver, não. Ah, que eu... Eu vi na hora que o César tava morto, não sei o que. Puxa, né? Tá. Ai, ai, ai. E aí, eu tive que ver o filme meio que fazendo esse joguinho de... Muito obrigado, Tuzzi, pelos seus 14 meses. Tamo junto. Elenji me lembrou. Ah, tá. 14 meses, tá me ganhando aí, Tuzzi. Tá, continuando. Eu tive que ver esse filme meio que fazendo um jogo de tentar ver com a perspectiva de alguém que não sabia, tá ligado? Aí eu consegui meio que fazer essa... Esse joguinho de... Desentendido, tá ligado? Tentando ver as cenas que eles tentam ser ambíguos, a cena que tenta, tipo, não entregar, assim, a cena que tenta te deixar na dúvida. Eu fui tentar... Eu fui vendo o filme inteiro tentando catar essas cenas. E eu acho que até por isso, pra mim, não foi tão maçante assim, tá ligado? Bacana. É, também, segunda vez eu fui buscando isso também, olhando os indícios que o filme dava, que era só... A galera sabe e não tem como ver como se fosse uma primeira vez, né? Exato, então eu fui tentando ver aos pouquinhos, assim, aonde o filme tentava me mostrar cada coisa. E aí, o que eu mais curti do filme foram, tipo, duas paradas. Foi, tipo, a primeira ambiguidade, que eu consegui ver bem, que é o jeito que o filme tenta brincar contigo, de, tipo... Tentar, tipo, fazer assim, ah, a vilã é a mãe, ela é realmente a mãe, ela é o que que ela é, ou se, tipo, o P.I.A. é louco mesmo, tá ligado? E aí, o filme, tipo, quando tu olha nessa perspectiva, o filme nunca deixa claro, tá ligado? Fica, tipo, até mais ou menos dois terços do filme, assim, que é mais ou menos onde começa... Ela tá muito estranha, né? É, que ela tá muito estranha, mas é, tipo, no último terço só que os P.I.A. começam a fazer aquilo, que eles... Tem, tipo, uma inversão, assim, tá ligado? Que até então a mulher adulta, tipo, dois P.I.A. até então, né? Então tem um joguinho de poder, assim, que é só naquela parte final que eles invertem isso, né? Porque até então, tipo, a mina também tava sendo uma filha da puta, ela tava batendo no P.I.A. Até então tu acreditaria que ela tá fazendo um P.I.A. Ela ambigua, assim, eu ia falar que o outro não existe. É, então, mas até então não sabe disso. E eu achei que o filme faz muito bem essa parte, tipo, até um certo momento deixar bem ambígua, tá ligado? E, dito isso, a outra coisa que eu curti, assim, do filme é a... Como é que eu posso dizer? A história não contada, tá ligado? A história que tu presume... Deixem aberto. Não é nem que deixem aberto, tá ligado? Mas, tipo, assim... Tá entre... Não fala, né? Tá nas entrelinhas, isso aí. Tá nas entrelinhas. Que é, tipo, assim, o que aconteceu com o moleque... Tipo, aquela cena agora que vendo, põe essa perspectiva, cara, tipo, entrega muito, tá ligado? Tem um P.I.A. boiando ali, bem de boa. E um, tipo, uma parte na água, assim, com umas bolhas, tá ligado? Tu pensa, caralho, beleza, é isso aí. Foi ali que o P.I.A. morreu. Aí tem a cena lá que, ah, o acidente não foi culpa tua. Claro, o P.I.A. ele tava junto ali. Ele podia ter feito alguma coisa, tá ligado? Aí tem isso da culpa do moleque por isso, que ele não aceitou a morte do irmão. Tem da... Da mãe que ela tenta mudar várias coisas da vida. Tipo, ela tenta mudar a cara, vender a casa. Tem coisa também do emprego dela. Separa do marido, né? Separa do marido. Isso é tudo coisa que o filme, ele te mostra, mas sem, tipo, te falar abertamente, tá ligado? Isso é uma parada que eu curti bastante. Que isso aí é, tipo... O filme que presume que o cara que tá vendo não é idiota e vai conseguir, meio que, sacar isso por si só. Isso é uma parada que eu curto bastante. Que geralmente tu não vê em filme de Hollywood, né? É, ele é outra... Uma estrutura completamente diferente. Isso, ele te mostra, mas ele não te conta, tá ligado? Ele deixa tu presumir. No Martins lá, por exemplo, ele... Nossa, pegou a véia lá, contou todo o filme, né? Contou tudo. Ele coerpo. Para os burros, para os não burros, para os burros. Cara, isso é da hora de deixar em aberto, mas, como eu falei anteriormente em alguns filmes, eu não me importo se o filme se explica também, mas se ele é bom, tá ligado? Que nem eu acho o El Corpo se explica bastante, mas ele é bom. Tipo, pelo menos a maioria gostou, assim. Ah, o El Corpo é prima. Foi tudo 3, 3.5. Foi um filme que se explica bastante, mas ele é bom. E tem um filme que não explica nada e que é ruim, que é tipo o cara em greve negro. Tem também. Esse aí, o cara sai de se entender porra nenhuma, caralho, o que que eu vi? Mas é legal o filme deixar nas entrelinhas para a pessoa buscar, pensar e ter outras interpretações. E aí, eu não sei porquê, mas eu nunca entendi esse filme como um terror, tá ligado? Eu não sei se é porque eu não vi trailer dele, porque realmente tem filme que se vende errado, tá ligado? Tem filme que tem um monte de cena de surro. O trailer dele se vende muito como terror, o trailer dele. É, então tá aí o erro, tá aí justifica bastante a gente não ter gostado. O trailer dele é basicamente as cenas dos sonhos, tá ligado? A mãe enlouquecendo, a lua ali, a mãe entrando bicho nela. É só isso, tá aí? Daí o cara vai com essa mente, tipo... Aí é foda também. Eu não tinha visto nada. Só concluindo aqui, rapidão. Aí, cara, das atuações também... Cara, os três personagens do filme, né? Os piatam muito bem. Tem uma parada que eu não lembro onde que eu ouvi, acho que foi no podcast, assim, que... Um cara fala que... Evita sempre... Um cara que trabalha, assim, no caso, com filmagem, cinema, coisa assim. Evita sempre trabalhar primeiro com criança, animal e figurante. Figurante. É, tipo assim, que... Cara, é onde tu mais vai ter problema, falando de sentido, assim, tá ligado? É, criança é muito difícil, né? É, e aí, realmente, os piá mandaram o Bainter, né? Eles conseguiram, tipo... Enlouquecer de um jeito não tão aparente, tá ligado? No caso, o piazinho ali. A mulher também, ela tem uma cara de louca, mas também ela tem, tipo, um olhar muito triste, tá ligado? Depois que ela tira as bandagens, os bagulhos, então... A situação tá muito bem também. E aquelas bandagens, no início, né? Ajuda a esconder a expressão, tu não sabe? Sim. É, tu vê muito no olho dela, tu vê, caralho, essa mulher é meio... Meio louca, né? Meio viruta. Às vezes... Não tem mais o que falar, tipo, as cenas são bem filmadas. Cara, no geral, curti bastante filme, nota 3.5 também. Vai lá, Miguel. Vai lá, Marvin. Que lua do Marvin, né? Pois é. Eu acho que eu sou o único que vou poder falar como um cara que vim pela primeira vez, né? É. É verdade. Que lua de experiência genuína. Marvin vai mandar crítico por escrito depois. Pena que eu tive... Acho... Fui o filme todo achando que era de terror, né? Mas... Tá. Concordo com muito o que vocês falaram. Mas... Nossa senhora. Deixa eu ver, peraí. 1.2 1 hora de filme. Muito maçante. Muito, muito maçante. Muito lenta. As cenas são extremamente arrastadas. Nossa. Dá um plano do gurizinho correndo. E tu vê ele correndo. Por 5 minutos. Até tu não vê ele mais. E fica ali por mais 5 minutos. Dá pra ver claramente que tá estendendo muito, assim, o filme. É arte. Se chama arte. Ah, mas arte chata. Eita. Beleza. Eu já entendi que o filme ia ser assim, né? Desde o começo ali. Todas as cenas. Todas. Até a segunda metade do filme ali. Nossa. Muito, muito. Muito longas as cenas, assim. Mas. Eu relevei porque. É muito boa a fotografia do filme, ó. É bonitaço. O lugar que se passa em um ambiente, assim. Bonitaço. Eu gosto de ficar olhando, assim, as cenas. A casa é bonita. A casa. Eu fiquei notando muito detalhe da casa, assim. Que eu achei uma arquitetura muito legal. Realmente. Tá, daí tirando isso. Toda essa primeira parte do filme. Essa segunda metade. É muito maçante. Eu gostei que ele ficou ali colocando coisinhas. O filme me enganou muito ali nessa parte. Nenhuma parte eu fiquei pensando que realmente o Guri tava morto. O que era a imaginação dele. Não pensei nisso. Deixei o filme me levar, assim. Nem quis pensar muito. Também. Primeira vez que eu ouvi. O filme te coloca contra a mulher, primeiro, ali. A mulher é louca. A mulher tá tratando mal os filhos. Não sei o que. O que tá acontecendo. E daí, depois. Parece que vira o jogo, assim. Agora os guris que são loucos. Ah, sim. Tem essa virada também. Foda. E até ali, antes do padre ali. A mulher que, pra mim, era louca ali. Que tava errado. Aí depois já, o gurizinho que tá louco, né. Os gurizinhos. Alguma coisa mais, muito maior que tá acontecendo. Aí, daí vem a revelação no final. Que, bah, realmente. Só ali naquela hora que eu, puta, é verdade. Você ligou tudo. Eu liguei tudo essa lá. A atuação dos guris, achei boa e boa também. Não que eles façam muito, assim. Eles são naturais, né. É. São naturais, assim. Mas, perfeito. A mulher também. Muito boa, atriz. E... O que me deixou triste foi vir. Esperar ser terror, assim. Mas deixou triste e não ser terror. Mas... No final tem um... Quezinho de terror ali, não? É. Não tem. Nem nada de terror. O que que é terror, assim? Pra vocês, que é um filme de terror. Não, é um filme que te deixa apreensivo. Hereditário. Tem alguma coisa sobrenatural. Minimamente sobrenatural. Hereditário. É que tem terror e horror, né. É, alguma coisa de horror, assim. Não de louqueira, meu. Que terror é tipo o clima que o filme constrói, tá ligado? É. Esse filme te deixa tenso, alguma hora, tá ligado? Pra mim, terror te deixa tenso e te dá susto. Não jumpscare, mas... Te deixa apreensivo. É, isso é mais da atmosfera, né. É que o susto é a parte do horror, né. O terror é tudo que é construído até o horror, tá ligado? Essa que é a parada. Sim, mas esse filme não tem nada disso. Ele tem algumas ceninhas ali que claramente é de loucura. Eu vi pessoas falando, assim, em alguns vídeos, os caras falam que é... E justamente a galera vai achando que o terror aí é tipo um suspense barra drama. Quase, assim. É, exatamente. É, um suspense barra drama, assim. Exatamente. Aí está. Caranguejo Negro, só isso que eu falo. Vai. É um filme que eu gostei mais ou menos, assim. Gostei muito de algumas coisas e não gostei muito de outras. Mas... Mas o final, o final, o final. Qual é bom? O final, eu achei brega tipo o Caranguejo Negro. Nossa. Os três se abraçando ali, né. Foi meio estilo Caranguejo Negro. Caralho, foi estilo... Cara, eu achei muito creepy aquilo, velho. Eu achei muito creepy, velho. Eu achei... Não foi brega, velho. Não é a intenção, tipo assim. Não sei, não gostei. É que assim, se é com a intenção de deixar... Ah, olha como eles estão felizes agora. Os três ali, abraçados, olhando pra câmera com uma luzona, assim, na frente. Mas é pra ser creepy, tá ligado? É pra ser creepy. Eu entendi, entendi o que quis passar, mas... Não rolou contigo. Não funcionou. Não teve a química. Não gostei. Mas eu gostei da revelação, tipo... Plot twist ali. Plot. Então, pra finalizar, eu dou uma nota... Eu nem pensei na nota. Vou dar um 2,5. Nossa, numeroso. 2,5. Tá bom. Deixa eu pensar assim. Melhor que Caranguejo. Não lembro. O Marvin é seu meio termo. Acho que ele ia dar um 3 aí. Não sei. O Marvin é surpreendente. Do nada, ele odeia os filmes que ele vai gostar. E ama os filmes que acho que ele vai... Nota 1. Eu acho assim, pelo que o Marvin fala, eu acho que ele ia largar muito lento o filme. Bem arrastado. Eu acho que ia ter muito se o plot pegou ele ou não, tá ligado? Se ele conseguiu... Tem muito plot, eu acho. Tem uma revelação ou não. No próximo ele faz um rapidinho, falando. Só ele, tá ligado? E... É isso? Eu vou indicar o meu filme agora. Por favor. Pra vocês verem. Eu também tô torcendo pra que seja bom, porque eu não vi. Ai, meu Deus. Outro? É porque todos os filmes que eu já vi, vocês já viram. Tô procurando um filme novo pra eu querer ver e daí vocês vão também. Tá certo, é isso aí. Eu fiz isso com o Rocketman, vocês me julgaram pra caralho, mas é isso aí. Eu vi, tô feliz. E eu fiz com o Caranguejo Negro, né? Fiz com o Caranguejo Negro, é merda. Fez merda. O cara tem que arriscar. Nossa, Caranguejo Negro, não. Eu vou arriscar num filmezinho que eu achei interessante. Platão. Parece que, pela média, assim, em geral, do público, parece que não gostaram, mas eu achei interessante a proposta. É... Esqueci o nome. Porra. É que o nome é grande, peraí. Satan. Perana. The Killing of a Sacred Deer. Em português, o sacrifício do servo sagrado. Vocês já viram? Claro que tu já viu, mas você já viu todos os filmes. Vocês já viram? Quem já viu? Vicente Seltuzzi. Não, eu vou ficar com o rosto assim, ó, pra não esboçar nenhuma reação. Pra garantir esboça, entendeu, Erege? É assim que faz. Tá bom. Eu não falo, final. Ele também disse de terror. Thriller. Caralho. A gurizada tá de 2017. E tem só os atores, né? Os atores, os atores... Bom. Ah, tem o Coringa aí, pô. O Coringa? Tem um Colin Farrell. Nicole Kidman. Pau no cu do Colin Farrell. Tem um Coringa novo aí, pô. Tem um Coringa. Tem um Coringa novo. Tem o Pinguim e o Coringa, olha aí, pô. Eu não vi o filme, ô bosta. Puta que pariu. Eu não vi o filme. Ah, mas é cena pós-crédito, foda-se. Cala a boca, véi. Ó, o... Ô, Tuzzi, eu tô... O Coringa viu esse filme? Ah, ele já tá condenado. Bagulho arrastado. Um plot twist ruim. O quê? Eu vi não é porque ele não é que... O Coringa já viu esse filme. É um filme podre. Não é porque eu vi que os filmes são tudo iguais, né? Escondeu bem a reação, hein? Tu viu recentemente? Oi? Tu viu recentemente? Não. Faz o Revejo, gente. Mas ele é novo, né? Ele é 2017. Mas eu vi faz uns dois anos. 2017. E ele tem na... Acho que no Prime Video. Tem no Prime Video. Eu gosto. E no HBO Max. O diretor é... É brabo, é brabo. Iorgos Lantimos. Algo assim. Bia? 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 Obrigado.